Comunidade acadêmica, chegou a hora de eleger o reitor e os próximos diretores-gerais dos campos do IFMT. Por conta do distanciamento social, você, estudante e servidores, poderão votar de casa por meio do sistema aéreo. Poderão votar todos os estudantes regularmente matriculados, além dos docentes e técnicos administrativos. Na página processoeleitoral.ifmt.edu.br, você pode conhecer os candidatos a reitor e diretores-gerais. Além de ter acesso a todos os documentos do processo eleitoral. Procure conhecer seu plano de gestão para os próximos 4 anos. Fique por dentro das propostas e faça sua escolha. A eleição será dia 4 de dezembro e todos poderão votar de casa por meio do sistema Helios Voting. E para acessar o sistema de votação, basta usar o mesmo login e senha de acesso ao SUAP. É importante ter em mãos as informações no dia da eleição. Por isso, você, estudante, caso não tenha conseguido realizar o primeiro acesso do SUAP de forma online, procure imediatamente o registro escolar do seu campus e, para servidores, procure o setor de TI. No dia 4 de dezembro, dia da votação, se você não tiver acesso à internet em casa, serão disponibilizados terminais de votação presencial nos campos do IFMT e polos de educação à distância. Esse é o momento importante de exercer seu direito de voto. Participe desse processo democrático da nossa instituição. Participe do Instituto de Estação 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 de Est